E aí, o lance de começar a fazer os vídeos rolou quando nesse período aí? Vocês estão oito anos... Quanto tempo faz vocês começaram a... Advertir o Brasil? Não, faz uns três anos. Faz uns três anos que a gente começou. E como surgiu? Tipo, foi a ideia sua ou dela? Fui nossa. Na verdade, foi assim, ó. A gente tava lá no Raleigh Roller e a gente, tipo, sempre foi safado. Sempre foi, tipo... Gostou da putaria mesmo. Gostou da putaria. Mas vocês iam pro tipo rolê swing? Já iam pro rolê swing? Calma aí, calma aí. Calma aí, você tá com a periquita acesa. Tá empolgada. Pra saber... Segura um pouco. Deixa ele contar a história. Acendeu o cinema farol. Deixa ele contar a história. Deixou com as pessoas, nem nada. É, não. Era só entre a gente. A gente, quando a gente se conheceu, a gente já se gravava, porque a gente gostava de ver a gente transando. Legal. Tipo, vamos gravar um sexozinho, vamos fazer um isso aqui. Daí a gente fez umas putarias com homem, com mulher. Achava as meninas no Tinder. Daí passou, foi passando, a gente foi fazendo, fazendo. Aí um dia a gente tava vendo uma menina no Chaturbeit, que é um site, tipo, assim... Eu não conheço esse. Esse eu não conheço. Mas Chaturbeit é um nome muito bom. Chaturbeit, é. E daí, tipo, Chaturbeit, ele é, tipo, abertão, assim. Ele é grátis e a galera fica mandando, tipo, Tolkien, que é a tip, né? Aham. Pra... Como se fosse, tipo, Twitch e tal. Bem cara da Twitch, assim. E daí a gente tava lá, tipo, transando e vendo a menina fazendo o Chaturbeit lá. Daí, beleza, acabou. Olhei pra essa aqui e falei assim, ô, você tá ligado que essa mina ganha uma grana, né? Porque só de ver o chat dela, ela tinha ganhado, sei lá, tipo, uns 5 mil dólares, assim. Caralho, caralho. É, tipo, num dia, assim. Um dia ruim, né? Daí eu falei pra ela, você ganha uma grana. E ela, sério? Eu falei, sério? Eu falei, você faria isso aí? Ela, faria, porra, de boa, né? E vocês faziam o quê? Trampavam com o quê nessa época? Cara, ela tava trampando no shopping e eu tava procurando emprego de TI na época. Porque quando a gente se conheceu, eu trabalhava com TI na HSBC, que não existe mais aqui, né? Sistema de informação, programação e tal. E ela era a bancária. Tipo, bancária e agência do Bradesco, assim. Então a gente saiu de uma parada, tipo, certinho, engomadinho e foi pra um rolê totalmente diferente. Mas riscos anos, né? E no primeiro, assim, que vocês fizeram, já deu um retorno legal, assim? No primeiro vídeo, assim? Cara, de view, sim. De view, sim. O primeiro vídeo, eu postei ele e daí, tipo, a gente foi dormir. Mas onde vocês postaram esse primeiro? Pornhub. No Pornhub. Daí, no dia seguinte, tinha, tipo, mil visualizações. Daí eu fiquei triste, falei assim, porra. Esperava mais. Esperava mais, né? Esperava um milhãozinho, assim. Aí deu de tarde. Caralho, tá confiante também, hein? No primeiro vídeo, no outro. Mas daí, de tarde, 450 mil. Caralho. Aí eu falei assim, aí sim, agora vai. Aí foi crescendo. Uma curiosidade, nesse primeiro, chegou umas mensagens de gente que não fazia ideia, que vocês curtiam, tipo, a putaria. E falou, como assim? É você? Mano, não, demorou muito. Demorou muito pras pessoas se ligarem. Demorou um ano pras pessoas se ligarem que nós era nós. Que a gente era brasileiro. Demorou muito tempo pras pessoas se ligarem que a gente era brasileiro. E daí, conhecerem a gente nas redes sociais e tudo mais. Porque nas redes sociais, eu tinha rede social, mas... Blogueira, né? Normal, assim. Que nem hoje. E os brasileiros quase não sabiam que eu tava fazendo porno e com o fio. É que a gente postava as paradas em inglês. Título, falava em inglês no vídeo. Por quê? Algoritmo. Ah, tem essa? Pesquisa, algoritmo... Aí você tá falando com o cara do TI, né? É, exato. Não, não. Deve ter uma pesquisa antes de postar. Você teve esse cuidado. Preparo. Eu fiz todo um estudo. Porque eu falei assim, mano, já que a gente vai postar, vou ver se vai ser um negócio que pode ser legal. Daí eu fui atrás. Falei, pô, vamos ver quantas pessoas ganham. Vamos ver se é uma coisa boa. Porque só postar por postar não é uma exposição, às vezes, que a gente quer, né? Agora, se a gente for postar e ainda for dar uma coisa legal pra gente, porque, querendo ou não, fecham umas portas. A gente sabe, né? O pornografia, com tudo adulto, ele fecha umas portas. Então, por exemplo, eu sabia que não ia mais trabalhar em banco se eu postasse vídeo no Pornhub. Nem pra abrir poupança? Talvez, né? Poupança, mas trabalhar... Desculpa, ele faz isso, tá? Ele só tá aqui pra fazer essas coisas. É meio que a função dele. Vai rolar muito durante... Não, não, tranquilo. E aí, tipo... Daí eu dei uma estudada na parada mesmo, tá ligado? Vi os outros casais, as outras pessoas que tinham um canal mesmo. Quem que era, tipo, famoso, assim, aqui no Brasil, que postava lá? Tinha um casal famoso, assim, postando? Não, do Brasil não. Do Brasil na época, não. Que isso também foi meio que um diferencial, né? Que é um casal, né? Se expondo, né? Sim. É, exatamente. É, depois da gente, daí teve, né? Tipo, no Pornhub, a Dredd, teve as outras todas que produzem conteúdo e começaram a postar lá e tudo. Tchau, 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 tchau.